É preciso crime de responsabilidade. Não há. Não bastasse isso, esse impeachment vem sendo conduzido por uma quadrilha. Uma quadrilha. Eduardo Cunha é um gangster. Réu no STF pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Mais da metade dos deputados que compõem a comissão de impeachment respondem a processos na justiça por crimes de corrupção. Esse processo é um processo político, é um golpe, querem caçar 54 milhões de votos. O vice-presidente Michel Temer se revelou um conspirador, um traidor, que sonha com a faixa presidencial e sonha em ocupar uma cadeira para a qual ele não foi eleito. Então esse processo de impeachment não tem sustentação nem legal, nem moral. Ele é imoral. E acho que a população está sendo enganada. As pessoas precisam ter em conta de que elas foram para as ruas lutar contra a corrupção, abassaram a bandeira verde e amarela, se vestiram em verde e amarelo para lutar contra a corrupção. E é lamentável que essas pessoas não percebam que as pessoas que estão conduzindo o processo de impeachment são corruptas. E que, portanto, elas deveriam se levantar contra eles. Elas deveriam estar atentas a uma coisa também. Elas foram para as ruas demandar para o Estado do bem-estar social. Por saúde de qualidade pública, por educação pública de qualidade, por segurança pública de qualidade, por transporte público de qualidade. E o que essa gente está oferecendo como resposta é o desmonte do Estado do bem-estar social. Acabar com a CLT, com os direitos trabalhistas, recuar em relação aos direitos, às liberdades individuais e os direitos civis, sobretudo os direitos de minorias. Já tem gente gritando aqui na tribuna que, depois de domingo, essa palhaçada vai acabar aqui. O que eles chamam de palhaçada é a luta pelos direitos humanos. As pessoas deveriam se dar conta disso, que o pacote oferecido pelo Michel Temer, no seu áudio vazado para o Jornal Nacional, porque o áudio foi vazado, o pacote que ele oferece não é de proteção ao direito dos trabalhadores, nem de fortalecimento do Estado, muito pelo contrário. Ele acenou apenas para o mercado financeiro, para as grandes corporações internacionais que querem as nossas riquezas e para os empresários, no sentido de desmontar a CLT. Então as pessoas têm que estar atentas a isso, elas estão apoiando um golpe, não há outra palavra, é golpe sim, por mais que vocês não queiram, é golpe, é golpe. A presidenta Dilma tem que terminar o mandato dela. Eu sou oposição ao governo Dilma, eu critico as políticas econômicas do governo Dilma, todas as políticas econômicas. Eu sou oposição de esquerda, mas a Dilma foi legitimamente eleita. Questionar a eleição dela é questionar a minha eleição. Se o processo eleitoral que me conferiu o meu mandato tem que ser respeitado, tem que ser respeitado também o que conferiu o mandato dela. Qualquer outra alternativa é golpe e oportunismo. E a gente não pode deixar que uma democracia tão jovem seja golpeada, que direitos recentemente conquistados sejam solapados por terra. Eu estou em defesa da democracia, não estou em defesa da Dilma, nem em defesa do PT. Em defesa da democracia, não vai ter golpe. Obrigado.